O deputado Thalisson de Valmir, do PL, apresentou duas indicações. Uma solicita ao superintendente do DENIT, Alexandre Monteiro da Cunha, que viabilize o calçamento lateral da BR-235 na altura do povoado Rio das Pedras, em Itabaiana. A outra pede ao governador do estado, Belivaldo Chagas, para que promova reparos na caixa d'água do povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. A deputada Kit Lima, do Cidadania, apresentou uma indicação. A parlamentar sugere instalação de sistema de iluminação na rodovia SE-464, com manutenção periódica. O deputado doutor Samuel Carvalho, do Cidadania, apresentou três indicações, todas direcionadas ao governador do estado de Sergipe. Apresentamos três indicações, as mesmas foram aprovadas. Eu quero registrar aqui duas muito importantes. Um abastecimento de água no povoado Tabocas, no município de Socorro, para que o governador possa tomar as devidas providências com os órgãos competentes, para regularizar a questão do abastecimento ali naquela região. E também uma com relação aos nossos idosos. Infelizmente, com essa questão do Covid, aumentou os casos de fraude contra os nossos idosos em cerca de 60%. E o governo tem que tomar essas medidas cabíveis, tanto na divulgação, conscientização até publicidade com relação a isso, para alertar a população e também acionar os órgãos competentes para que tome as devidas precauções e medidas para evitar essa prática abusiva contra os nossos idosos. Obrigado. 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 Obrigado.